E vamos lá né minha galera, o Deli Vlog de hoje vai ser um Deli Vlog um pouco diferente para responder a vocês aqui como eu estou aqui com o meu celular transmitindo aí para vocês na tela eu vou abrir aqui o Alvaquim para a gente ir conversando minha galera um pouco aí a respeito do porque eu diminuir tá minha galera um pouco aí a parada de gravar o Alvaquim tá minha galera eu tô espelhando aí a tela para vocês vai ficar um pouco melhor e vou conversar aqui com vocês a respeito de porque muita gente minha galera né não tá mais gravando Alvaquim muita gente tá saindo fora do Alvaquim né e aí eu vou falar com vocês aqui a respeito da minha opinião e eu particularmente eu tô gravando muito pouco vídeo de Alvaquim por que minha galera porque o Alvaquim eu não vou nem falar assim a respeito das coisas que tá acontecendo dentro do jogo porque com certeza vocês tudo sabem né o que que tá acontecendo aí dentro do jogo né vocês estão vendo né que o Alvaquim tá deixando muito minha galera a desejar né em relação a tudo né e isso todo mundo já sabe né essa parada aí de deixar a desejar as coisas e tudo mais só que o que acontece tem muita gente fica me perguntando assim ao Nirvana porque que você você diminuiu a frequência diminuiu a frequência de vídeos no canal de Alvaquim e tá gravando mais parada de daily vlogs essas coisas né eu agora minha galera eu vou ficar mais focado nas paradas dos daily vlogs por quê porque eu fico meio eu não vou mentir meio cismado e ao mesmo tempo dá aquele medo frio na barriga de você tá gravando no vídeo no vídeo de Alvaquim e do nada minha galera você recebeu um strike né por nada eu sei que muitos canais aí que levaram e coisa e tal é referente alguma coisa que o Alvaquim não gosta que grave né referente a você você ensinar a possibilidade de pegar o corpo grátis ensinar a possibilidade de você pegar vacões essas coisas essas coisas o Alvaquim não permite que você traga para o canal essas paradas de foto sua no perfil foto aqui ó no seu perfil ó essa parada aqui sua foto real porque essa foto aqui minha do personagem não é minha foto real né como vocês estão vendo aí não é minha foto real né e aí o que que acontece muita gente minha galera fica trazendo essas paradas aí para o canal né para o canal deles né e acaba levando essas paradas aí de punição do Alvaquim então é muito perigoso você colocar sua foto aqui em aplicativo de terceiro eu sei que muita gente vai dizer que é bobeira muita gente vai falar que ah eu já uso nunca levei só que tem um tempo minha galera para tudo então toma cuidado quando você usa aplicativo de terceiro para botar sua foto aqui porque essa foto aqui parece minha um pouco real por causa do cabelo né para quem me segue aí sabe como é meu cabelo aí fica achando que isso aqui sou eu mas não é a foto do meu personagem agora ele tá com esse cabelo aí né que eu tenho mas aí a foto do meu personagem então só isso aqui você já já corre um risco de levar conteúdo para seu canal ensinando isso daí tem muitas outras coisas que as pessoas ensinam né minha galera tem muitas outras coisas que as pessoas ensinam né tá ensinando a pegar os corpos é porque aqui eu não tô atualizado com VIP né meu VIP acabou mas essa parada aqui ó dos corpos ó quando você entra aqui no seu estilo aparece aqui aparece aqui a parada dos corpos né aqui não aqui é a vacrafica acho que é aqui aqui ó aqui só ficou um né porque eu não tô com VIP quando você tá com VIP ativo aparece vários corpos aqui né aí só fica esse padrãozinho aqui aqui mas aí quando você é assinante fica vários corpos aqui então tem pessoas que estão ensinando fazendo isso no canal isso é muito perigoso que pode você levar minha galera um strike uma punição e vim perder até seu canal por certas coisas que você estão fazendo que não é viável ao canal isso nada eu trago né eu não trago nada disso para o meu canal porque eu já sei minha galera que isso corre risco demais de você levar um strike do 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 jogo e outras pessoas também é já levou strike em relação falaram para mim que a eu não fiz nada mas o avó aqui me deu strike em vários vídeos meu que não sei o quê que beber beber muita gente fala isso né eu não sei tá minha galera e realmente tem até a outros YouTube aí que eu não vou falar nomes também pararam de gravar por isso né ah eu parei porque o avó aqui me deu strike em relação ao vídeo meu em relação a isso às vezes minha galera são conteúdos que às vezes não tem nada a ver você levar para o canal né você trazer é igual eu eu gravo falando sobre as novidades da loja né como vocês sabem eu entro gravo lá vou falar sobre algumas roupas né algumas coisas aqui para passar informação eu tô passando ali informações pô para as pessoas que jogam e coisa então você grava ali com o maior carinho mesmo sabendo que tá tudo caro mesmo sabendo que as moedas roxa dominou o jogo mas você tá ali gravando as coisas com o maior amor com o maior carinho YouTube através do avó aqui e o avó aqui às vezes parte pune de uma coisa que você fica meio pá então eu fico fazendo esses vídeos não vou dizer a vocês meio com receios né Mega não é que eu vou dizer assim ah eu vou parar de gravar aqui eu não vou eu vou sempre trazer as novidades tanto de terça que eu lanço na quarta tanto de quinta que eu lanço na sexta eu sempre vou fazer esses vídeos só das novidades eu não vou mais assim fica gravando coisinhas né encher o canal como eu tava fazendo de vídeo do avó aqui quem me conhece sabe que o meu canal é muito vídeo aí de avó aqui né minha galera muito vídeo né de avó aqui e você fica literalmente né minha galera assustado com isso aí você fica ah eu não vou mais fazer vídeo aqui mesmo é meu canal como vocês estão vendo ó nas partes de direita porque eu não sei se tá aparecendo para vocês verem mas ali vocês vêm ó direitos autorais graças a Deus não tem nada então eu sempre tô gravando a vaquinha vindo aqui ver se vai ter algum problema ver se vai ter alguma parada no meu canal porque você fica com medo entendeu você fica literalmente com medo de gravar uma coisa né minha galera e te dá problema depois aqui ó no seu canal entendeu então eu não tô muito mais focado em gravar conteúdo só de avó aqui né então eu tô agora focando mais no meu dele blog sabe é não vou parar ainda vou ficar gravando mais só mesmo as novidades se der algum problema que o avó aqui manda alguma notificação para mim que meu vídeo deu algum problema eu paro definitivamente de gravar aqui no dia que eu entrar aqui nas parada de direitos e ver alguma coisa em referente ao avó aqui eu literalmente o abandono de gravar o avó aqui tá minha galera mas por enquanto como vocês sabem eu ainda gravo né porque o espelhamento ali parou eu literalmente eu paro de gravar entendeu no dia que eu abri meu canal e tiver lá a direitos autorais disso disso do avó aqui eu literalmente o abandono de gravar aqui porque você fica com medo de perder seu canal uma luta que eu sei que muita gente tem muita gente perder o seu canal para um negócio de tal do m é que eu não vou falar o nome é muita coisa que as pessoas ficam trazendo ensinando ter facilidade dentro do jogo que o jogo pune e tem muita gente que fala para mim que às vezes não traz nada disso trazer conteúdos legais é reverente e mesmo assim receber o strike do jogo do avó aqui né eu acho isso um absurdo as pessoas tentar trazer os conteúdos legais o canal e o avó aqui ficar fazendo isso né eu ver literalmente eu fico assustado então sempre quando eu gravo jogo de avó aqui eu vou lá na parte de direitos autorais e vejo se tem alguma punição lá naquela parte de direitos eu falo vou lá no canal ver na parte de direito se tem alguma coisa lá aí quando não tem eu fico suave gravam mas no dia que tiver alguma coisinha porque vocês sabem eu não gravo nada de errado eu só gravo conteúdo reverente a a a mostrar as novidades da loja como vocês sabem né mostro os pacotes não mostro mais nada quase eu nem fico no jogo né eu ainda gravo porque eu sei que tem muita gente que joga tem muita gente igual de ver meu canal por causa desse conteúdo mas é por isso que agora eu diminui a frequência da minha beleza galera se eu tiver que fazer live às vezes eu posso até fazer uma live vizinho outra de avó aqui mas eu vou focar também outros jogos quando eu tô focando nos deles vlogs um pouco da minha vida real para vocês beleza então eu quis fazer esse vídeo para esclarecer o porquê dos deles vlogs e o porquê diminuição do vídeo do avó aqui então você que está aí me escutando que grava avó aqui toma cuidado com o que você mostra no seu canal toma cuidado para você não levar uma punição strike perdeu seu canal principalmente seu canal for monetizado tá minha galera porque o canal monetizado você sabe vai perder a monetização vai levar um strike se você relevar um você tem que ver ver onde você errou se você levar três já era perde seu canal definitivo então se você pretende voltar a gravar toma muito cuidado que eu todos os cuidados que eu tô tendo eu fico meio com medo até de gravar a vontade que dá é não gravar mais não parar de jogar continuar jogando trazendo algumas coisas lá no meu instagram mas levar para o canal eu fico assustado mas ainda tô correndo esse risco né de ainda trazer conteúdo de avó aqui para o canal então para responder essas perguntas aí que eu sei que muita gente fica me fazendo é sobre isso então toma cuidado porque o avó aqui tá fazendo essas coisas eu não sei o porquê tá minha galera eu não sei as pessoas que levaram essas essas punição no canal fala que não gravou nada demais mesmo assim eles puniram né então tem muita gente que já saiu até fora do avó aqui referente as coisas que eles estão fazendo mudou o jogo todo muita gente cansou foi embora e muita gente parou também referente essas punições e o avó quem deu então eu ainda tô gravando correndo esse risco mas no dia que eu levar algum strike alguma coisa em referente ao avó aqui eu paro definitivamente de gravar esse jogo que eu tanto gosto beleza então era mais para esclarecer essas perguntas que vocês estavam me fazendo então eu vou focar um pouco mais meus deles vlog em outros games e gravava aqui só nos dias das novidades de terça de terça e de quinta-feira beleza espero de coração vocês tenham entendido tamo junto e até o próximo vídeo e aí